A fumaça dos incêndios florestais que atingem todo o país, todo o país não, algumas partes do país, avançam aqui pelo Paraná. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobum, que vai contar pra gente. Essa chuva deu um alívio, mas aquela fumaça toda pode voltar pro estado, Bia? Oi, Gizá, é isso mesmo. A chuva realmente aliviou aquele tempo seco que a gente estava sentindo nos últimos dias, mas essas fumaças, elas devem retornar. Essa previsão é do meteorologista do CIMEPAR, o Lisandro Jacobsi, que fez essa previsão a partir de imagens de satélite. Ele encaminhou um vídeo pra gente falando mais sobre o assunto. Gizá, vamos acompanhar. Isso porque o vento continua transportando material particulado das queimadas das outras regiões do Brasil e também dos países vizinhos. Então o vento se manteve com um fluxo favorável pra que nas próximas horas, tanto de hoje como nos próximos dias, continue com o ingresso de fumaça sobre as regiões do estado do Paraná. Portanto, a melhoria foi momentânea. Teremos, claro, previsão de chuva nos próximos dias, que faz essa função de limpeza da atmosfera. Mas os ventos em baixos níveis, junto à superfície, não estão favoráveis pra que mantenha essa condição. E em níveis mais altos, esse transporte do material particulado continua ativo. Então, nos próximos dias, a fumaça vai ingressar ainda mais no estado e a qualidade do ar piorando gradativamente. Até a chegada de chuva em todas as regiões, novamente, que deve ocorrer a partir de sexta-feira e no sábado também temos previsão de chuva. Gizá, então, como o Lisandro comentou, aí com o retorno da fumaça, esse retorno da fumaça no nosso estado, em várias partes aqui do Paraná, deve comprometer a qualidade do ar, ficando aquele tempo seco, difícil, né, que a gente viveu nos últimos dias. Então, infelizmente, isso deve retornar. É possível que o céu, em algumas regiões daqui do estado, volte a ficar acinzentado ou esbranquiçado. E, além disso, o pôr do sol fique alaranjado, que a gente acha bonito, parece bonito, instagramável, a gente diz, né, aquele sol laranja. Mas tudo isso, na verdade, é resultado, infelizmente, da presença de poluição. Gizá, voltamos com você. E aí, vale aquelas dicas, né, Bia? Se manter bem hidratado, colocar sorinho no nariz, colírio nos olhos, porque daí fica tudo ressecado e a nossa respiração fica prejudicada. Obrigada pelas informações, Bia.